O que é isso aí, gente? Não tô conseguindo ver o que é. Calma, vai dar play. Quem? John. Sem medo, John. É, acertou, John. O processo de criação vai virar desenho. Ah, mas é o pessoal assistindo ao vivo. Como assim, cara? Lançamento. Olha. O lançamento do... Lançamento do... Suado, demaquilado, pensado. Demaquilado, você falou isso? No moitário da Redmira, no lançamento do Clipe de Ouro, a revista, a pessoa mora. Parece a Nina. Super bacana. A Nina, quando tá? Eu com a minha camisa de tijolos. A Luísa na tela. Estou gato. Não é não. Ah, é? É. Gente, que pessoas jovens. Tecnologia era bonita? Você continua bonita. Obrigada. A vida de roqueiro, prazer, é a verdade é a vida do rock. É assim, é assim, tem, 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 não é diversa. A vida de roqueiro, a vida de iniciante, ela é muito, também glamourosa. A pessoa fala muito de roqueiro. A gente só fala muito de roqueiro, mas a gente fala muito de roqueiro. A gente fala muito de roqueiro, mas a gente fala muito de roqueiro. Eu falo que a gente pena, 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 mas você fala que é glamouroso. Eu não tava na mesma banda que a senhora, não. Coragem pra falar a verdade. A vida de roqueiro iniciante no Brasil é glamourosa. Fernanda Tacal. Legal demais, né? Nossa, eu não lembro, nem lembrava. Você não lembrava disso, de jeito nenhum. Olha, tem umas fotos muito legais. Eu acho que não era eu, né? Do Nino, né? Do Nino, pelas fotos? Aquelas fotos são. Não, do Marcão. Tem foto do Marcão também. Nossa, onde foi esse show? Isso foi no Cine Imaginário, eu acho. É, acho que foi também. Caracas. Que legal. Não se lembrava, não. Anos, que são capazes. Eu acho que 95. Não. Não, são 94. Não, 3 anos? Não, 95. 93 ou 94? Não, falei 3 anos. Você quer saber o ano? É, 95, 93, 94, a sério. Isso é o lançamento desse clipe. 93, 94. Não, gente. Peraí, o pato foi de 92. Tem 3 anos que a gente tá nos aí, quer dizer, isso deve ser 95. 3, 4, 5. 95. É, meu irmão. Na matéria da agenda de 1995, achada lá nos bastidores, nas profundezas do baú da Rede Lima. É. O meu recado é o seguinte, eu acho que não era eu. Isso ali é truque de espelho. Sabe? Sabe a monga? É. Entra uma pessoa, sai outra, assim, tal. Acho que não era eu, não. Eu queria dizer que a minha pele era muito melhor antes. Essa pele? Minha pele. Eu tava um quilinho a menos. Mas você estava demaquilada. Eu estava demaquilada. Era jovem. Mas a juventude, né? Pô, vim mais de 20 anos, né? E suada. E suada. Você nem fica suada mais no show. Eu acho que a gente tem que dar uma chance ao suor de novo. Eu acho que a gente tem que dar uma chance ao suor de novo.